É a Caju, né? É a Caju, né? É a Caju? Eita! Assumiu com a Caju de vez? Oi? Assumiu? Tu tá tirando porque tu vi a porta do Twitter. Tu assumiu de vez? Assumiu, assume. Assume. Beijo, Caju, te amo. Virou um vêmio, eu tô lá. Ah não, você aqui de novo. A análise é muito grande. Quanto tempo eu vou me filmar, dá aquela mo... Ôôôôôôôôôôôôôôôô.